Fala aí, pessoal! Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Libras em um Minuto. E no vídeo de hoje, você vai aprender o sinal de correio. Já quis saber o sinal de correio, já quis saber como colocar o sinal dentro de um contexto de frase, precisou fazer uma interpretação, precisou explicar alguma coisa a um surdo, mas não sabia o sinal de correio. Então, no vídeo de hoje, você vai aprender como usar ele dentro de um contexto de frase. Bom, sinal de correio, você vai fazer essa configuração de mão, mão aberta, dedos juntos, coloca aqui palma pra cima, tá? Se não estivesse pedindo alguma coisinha, me dá aí, me dá aí, me dá aí, beleza? A outra mão, você vai fazer a configuração de U, do alfabeto manual, você vai colocar ela aqui de frente à boca, não precisa encostar, tá bom? Covid tá aí, vamos tomar cuidado, então, ó, na frente da boca, bateu na palma da mão. Correio, correio, beleza? É o mesmo sinal de carta, tá? Depende do contexto. Então, por exemplo, você fala assim, vai escrever uma carta, carta escrever. Se você vai falar, por exemplo, que precisa ir até o correio, carta ir, então, você precisa ir até o correio, beleza? Às vezes você pensa, mas ir até a carta, então, contexto, faz você ter a ideia do que você tá falando. Show de bola? Bom, vamos usar esse sinal aqui de correio dentro de um contexto de frase? Você pode falar assim, correio fui, cheguei lá fechado. Vamos fazer de novo? Correio fui, cheguei lá fechado. Vai que tava desgreve, né? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, espero que você tenha atendido bastante coisa e aprendido bastante coisa. Só lembrando, no sinal de fechado que eu fiz no final, você pode fazer ele assim, só isso, ou pode fazer ele assim e fazer assim com a mão. Da ideia de que ele não tá só encostado a porta, ela tá realmente trancada, não tem ninguém ali na região. Você pode fazer isso dessa forma também, não tem problema, beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, não se esqueça, se inscreva no meu canal se você ainda não se inscreveu e ative as notificações pra ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal, beleza? Te vejo no nosso próximo vídeo, até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho